Olá pessoal do R7, nós mostramos no Fala Brasileiro desta semana que mais de 7 em cada 10 pessoas vão terminar o ano com dívidas e muitas dessas pessoas vão demorar a quitar essas dívidas. E agora a gente conversa agora com o Reinaldo Domingos que é terapeuta financeiro. Eu já começo perguntando por que terapeuta e não orientador financeiro? Terapeuta financeiro nada mais é que você trabalhar o comportamento financeiro das pessoas. Trabalhamos hábitos, costumes, como é que eu lido com o dinheiro mentalmente, emocionalmente e não só na planilha? Reinaldo, a maioria das pessoas diz que as dívidas elas vão até no valor de mil reais, depois entre mil e cinco mil reais. São dívidas relativamente mais baixas, mas como é que elas podem se organizar para poder não continuarem com esse problema? Trabalhamos hábitos de consumo, né? Eu tenho o hábito de consumo de gastar um real, é o mesmo de gastar cem, de gastar mil. Nós temos que ter a consciência que dinheiro não aceita desaforo, qualquer real é importante. E quando a gente fala que nós temos agora endividamentos menores do que mil reais, é sinal de poder aquisitivos que foram reduzidos, ou seja, perdi o poder de compra. Então, qualquer compra que eu tenho, e também as facilidades, né? Nós temos aí os cartões de créditos, por aproximação, então ficou muito fácil gastar e contrair essas dívidas. Se nós não estamos falando de deixe de comprar um carro novo, deixe de comprar uma casa nova, a gente está falando de comportamento do dia a dia. Onde as pessoas têm que prestar atenção para poder sanar esse problema? O grande cerne está, o grande segredo está na família. O provedor trabalha, leva o dinheiro para dentro da sua casa, mas dentro das nossas casas nós temos as nossas famílias, as crianças, todos lá juntos. Lá é que existe um movimento de consumo. Então, eu preciso envolver a família para que esta possa desenvolver hábitos e costumes diferentes, de consumo, inclusive. Os excessos hoje são tremendos em relação ao consumo. A energia, a água, a alimentação, desperdícios, muito dinheiro. De 20% a 50% dentro de um lar hoje tem desperdícios e excessos. Ou seja, então o dinheiro que entra não consegue fazer com que tudo que a gente queira realizar seja verdadeiro. Por isso, nós precisamos mobilizar. A educação financeira é família, não é indivíduo. Então, nós precisamos fazer com que a família tenha um modelo novo de como fazer o consumo do dia a dia. Repensa o supermercado, repensa hábitos de consumo de água, de energia, do tanto que desperdiça. Além de rever esses hábitos, esses costumes que a gente tem de consumo, é preciso ter um indicador, um agente motivador. Eu falo isso porque uma criança, ah, acendeu a lâmpada, deixou a TV ligada. Ela fala, mas por que eu desligaria? Então, é necessário que a gente traga um elemento novo para dentro de casa. Chamamos de desejos, sonhos, propósitos. As vontades de cada um, sejam individuais, sejam coletivas. Então, aí é necessário que a gente insira na família o propósito, os desejos. Por que viemos fazer na Terra? Viemos ser felizes. Então, nós precisamos fazer uma mudança de prioridades. Não só consumir, mas por que eu deixaria de consumir? Porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero um brinquedo novo, porque eu quero aquele carro, porque eu quero aquela casa. Aí nós vamos ter sonhos coletivos, sonhos individuais e saber responder cinco perguntas. Qual é o sonho de cada um, ou coletivo? Quanto custa? Quanto tempo nós queremos realizar? Quanto vamos guardar e de onde vamos tirar? Porque não necessariamente, se eu não consigo tirar esses excessos, eu vou conseguir realizar esses desejos e sonhos. Então, há uma necessidade da mudança do modelo mental das nossas famílias. Fernando, por outro lado, quando perguntamos sobre o motivo que levou ao endividamento, as pessoas citam desemprego. No caso de desemprego, como é que faz? Desemprego é realmente muito duro, é difícil, a gente sabe disso, mas é preciso se reinventar. Na pandemia, nós tivemos muito isso, né? As pessoas buscando as habilidades, as competências, às vezes um filho até, mesmo ainda de menor, que tem ideias maravilhosas que podem ser colocadas em prática. Então, é necessário que a gente busque por receitas, por rendas extras. E rendas extras, todos nós podemos fazer dentro da nossa casa, desde um salgadinho, pessoas que têm habilidade na internet, ou seja, nós podemos buscar por receita e renda extra. Quando a gente perde o emprego, nós não podemos até perder, às vezes, a dignidade, porque não estar empregado parece uma coisa assim, é perder a dignidade. Não, tem que ter paciência, tem que ter calma, dar passos para trás e ver que é possível, sim, buscar outros rendimentos para buscar com essa compensação. É lógico, também se aprimorar no que se refere ao seu profissional, buscar outras alternativas para poder realmente voltar para o mercado com mais força. Sem polêmica, mas estou devendo para o banco, estou devendo também para o irmão, para um amigo, quem a gente paga primeiro, sem criar polêmica. Bom, em primeiro lugar, são aquelas dívidas, se você está devendo, aquelas dívidas que têm bens em garantia, né? Uma casa própria, por exemplo, você vai perder a casa, o carro, logicamente. Aqueles de consumo, né? Bens de consumo, energia, água, você não pode deixar, você pode pegar sem esses serviços, não é legal. E, lógico, olhar para os parentes, você tem que ficar muito atento, porque muita gente, às vezes, acaba pedindo emprestado para o pai ou para o amigo, então você pode perder o parente, pode perder o amigo, é muito preocupante, então você não pode pensar em deixar essas pessoas sem receber. Agora, os boletos, essas coisas, você pode negociar, até mesmo o cartão de crédito, que é hoje, representa 80% desse endividamento. Cartão de crédito, 80% do endividamento do brasileiro provém do cartão de crédito. Muitas vezes você é obrigado a falar, olha, devo, não nego, pago quando e como puder. Por quê? Porque eu parcelei demais e não consigo honrar os compromissos das faturas seguintes. Tem que buscar lá a empresa de cartão de crédito, o banco, e falar, olha, eu quero fazer uma proposta, mas antes disso, eu preciso arrumar minha casa. O erro capital, querer pagar dívidas sem arrumar a casa. Eu preciso, primeiro, organizar o meu orçamento financeiro, do que entra e do que sai, fazer com que eu tenha uma sobra ali de dinheiro, para eu poder fazer um acordo que caiba no meu bolso. Porque se a gente não buscar um acordo sustentável, e eu sempre falo que o pior acordo é aquele que se assina e não consegue honrar. Então é melhor você, às vezes, dizer, devo, não nego, pago quando e como puder, sem dar calote. Não é isso, é ser consciente que você não pode honrar naquele momento. Agora, para encerrar, fim de ano, muita gente com trabalho temporário aí, vai ganhar um dinheirinho, as pessoas empregadas com décimo terceiro, reservar uma parte desse valor para pagamento de dívida? É importantíssimo, não é? Você ter o hábito de tudo que você ganha, guardar parte. Imagina o seu primeiro salário, o seu primeiro salário. Se você conseguisse pegar 50% lá com o seu primeiro salário, você não tinha compromisso nenhum. Você poderia viver um padrão de vida com 50% de tudo que você ganhou até hoje. Só que isso não aconteceu. Ganhei meu primeiro salário, consumi tudo e aí eu comecei a entrar no endividamento para compensar. Então eu peguei dinheiro de terceiros. O negócio agora é você começar a buscar pela reserva, ter reserva financeira, igual aquela caixa d'água. Caixa d'água da sua casa? Aquela caixa d'água tem que ter água. Faltou água na rua, você tem água para poder ter lá todos os seus compromissos da sua casa sendo atendidos. A mesma coisa é o dinheiro. Eu ganho dinheiro, chega um momento que pode perder a entrada e eu tenho que ter reservas. Então décimo terceiro, renda extra, é para reserva financeira. Porque no começo do ano, PVA, PTU, material escolar e vem aí os próprios cartões com recheados de presentes que a gente comprou, ceia de Natal. Então a gente precisa ter muita consciência. Como eu falo, dinheiro é preciso sim. Parte dele ter guardado aqui reservas financeiras para que você possa ter tranquilidade e começar o ano de 2022 muito melhor. Obrigado. Pessoal da Reset, até o próximo Fala Brasileiro.